De Fernando Sabino, Nova Iorque, 10 de junho de 1946. Clarice, essa é a quarta carta que inicio para responder a sua. A primeira eu deixei no Brasil, só trouxe a primeira página, que vai junto. A segunda eu rasguei, a terceira eu não acabei, vai junto também. Ainda ontem me lembrei muito de você, porque um americano me perguntou se o meu relógio era suíço. A Suíça existe mesmo? Serão daí mesmo os queijos suíços? Me escreva. Clarice, sou tão cínico que te peço para me escrever, me responder com a pontualidade e a presteza que não tenho. Daqui de Nova Iorque não posso te contar nada além do que você calcula. Tenho sentido muita falta de seu livro que deixei no Brasil, para plagiar os pedaços quando vou escrever o meu. Tenho tido muitas dores de cabeça. Tenho ouvido histórias de espantar. Tenho dado muitas gafes aqui com o meu pobre inglês. Tenho tido muitos pesadelos. Tenho reformado muitos conceitos. Tenho feito descobertas importantes. Tenho tido muito pouco dinheiro. Tenho tido muitas oportunidades de ficar calado. Tenho tido muita decepção com os correios. Tenho tido cansaço, saudade, calma. Tenho bebido muito, muito, muito. Tenho lido suplementos dominicais. Tenho tido vontade de voltar. Tenho escrito muitas cartas para você. Tenho dormido muito pouco. Tenho xingado muito Getúlio. Tenho tido muito medo de morrer. Tenho faltado muita missa aos domingos. Tenho tido muita pena de Helena ter se casado comigo. Tenho tido dor de dente. Tenho certeza que não volto mais. Tenho contado muito nos dedos. Tenho franzido muito sobre o olho. Tenho falado muito com os meus botões. Tenho tido muita vontade de brincar. Clarice, estou perdido no meio de tantos particípios passados. Estou com vontade de fumar e meu cigarro acabou. Estou com vontade de namorar de tarde numa pracinha cheia de árvores. Estou com saudade de mamãe. Só de pensar que você estará lendo esta carta muitos dias depois de ter sido escrita me dá vontade de não mandar. Mas mando. Isso é uma desonestidade. Você nos escreveu há um mês. Juro que não faço mais isso. Foi só da primeira vez. Agora não faço mais. Me escreva que responderei imediatamente. Como vai indo o seu livro? O que é que você faz às três horas da tarde? Quero saber tudo, tudo. Você tem recebido notícias do Brasil? Alguém mais escreveu sobre o seu livro? É verdade que a Suíça é muito branca? Você mora numa casa de dois andares ou de um só? Tem cortina na janela? Ou ainda está num hotel? Também não me despedi de muita gente. Também me esqueci de muitas coisas no Brasil. Quando eu era menino, chupei uma vez tanta manga verde que fiquei doente de cama por três dias. Faltei ao grupo, só vendo. Eu tinha um coelhinho chamado Pástof. Um dia meu pai pegou o coelho e deu para um amigo. Fiquei muito triste mesmo. Chorei muito. Papai foi muito mal. A coisa que mais gostava era no tempo de frio sair fumacinha da minha boca. Clarice Lispector é uma coisa arriscadinha, sozinha num canto, esperando, esperando. Clarice Lispector só toma café com leite. Clarice Lispector saiu correndo no vento, na chuva, molhou o vestido, perdeu o chapéu. Clarice Lispector sabe rir e chorar ao mesmo tempo. Vocês já viram? Clarice Lispector é engraçada. Ela parece uma árvore. Me escreva uma carta de sete páginas, Clarice. Fernando